O aniversário de 15 anos tá chegando. Será que a minha festa vai bombar? Minhas BFFs são o máximo. E essa galera que já tá na faculdade? Será que eles vão achar que é coisa de criança? Minha cabeça tá a mil! Você tá cercada de amigos. Crescer é se transformar. Vem aí, Poliana Moça.